Você sabia? A jaqueira é uma árvore originária da Ásia, possivelmente da Índia, e foi introduzida no Brasil pelos portugueses na região da Bahia e por este motivo é também conhecida por jaca da Bahia. Produz frutos que podem pesar até cerca de 10 quilos. Pode atingir cerca de 20 metros de altura e a frutificação ocorre no verão. Apesar de não ser nativa, a sua introdução em alguns locais tem contribuído para a proliferação excessiva da espécie, como por exemplo na Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro. Produz uma grande quantidade de sementes que são utilizadas para a sua multiplicação. Em culturas comerciais, podem ser utilizadas técnicas de reprodução assexuada, como alporquia, estaquia ou enxertia.